Aqui na hostala você consegue comprar um Kinder Ovo, ó R$2,50 o Kinder Ovo Vamos falar de preços agora aqui Eu preciso comprar um secador Pra arrumar o cabelo, pra ficar Não ficar usando boné, não gosto Ficou usando porque não tô penteando o cabelo E eu achei esse secador Este secador aqui Isso aqui é secador, não é marca Esse Ankle Provavelmente é a marca dele Ele é 2.000 watts E ele está aqui por 25 dólares Isso dá uns 75 reais, um pouco mais de 75 reais Menos de 100 reais Um desse aqui, eu acho que no Brasil é muito mais caro Tem esses miudinhos aqui Ó, pra 19 Mas eu acho que a potência dele também é boa Olha, ele é 1.800 também Tá por 19 dólares Tem essa opção também Aqui temos prancha Olha esse prancha aqui Pra mim é legal, hein Quinto cabelão, fazer umas ondas aqui Por 35 dólares Me mostra quanto que é aí no Brasil Harry Vistar Ó, uma olhadinha Quem manja aí Isso aqui Quanto que tá no Brasil 35 dólares australiano Com a cotação de 3,20 Tem outros negocinhos aqui Que também acho que é a mesma coisa Né, por 12 dólares Olha isso aqui Por 12 pontos Mas ela é mais simples Vamos dizer assim E aqui eu tô mostrando um secador Porque é o que eu vou comprar hoje Né, ó Tem maquininha de barbear Só que com Um negócio maior aqui Por 6 dólares 6 dólares Brincadeira, né Chega a ser É impressionante É uma maquininha pra Cortar os pelos aí Das costas De tudo aí Aqui no shopping Aqui é o shopping, ó Tá tendo um ano novo chinês Então Tem essa Esse evento aí, ó Os dragões Vou mostrar pra vocês Um pouco mais de perto O pessoal gosta muito, ó Bonito aqui, né Aqui é o shopping Adidas É um jeito de mostrar De fazer adidas pra vocês Aqui tem esses lugares Que você fica deitado Gratuito aqui Muito grande aqui Olha lá A Nike, adidas e a Nike do lado Um do outro, né Novidade Quem conhece de marketing Sabe o que tá falando Faz você ficar na dúvida Se você compra uma ou outra Além de você ficar na dúvida Se compra ou não Você compra uma ou outra Então Aqui adidas Eu vou entrar nessa loja Pra vocês verem Talvez não nesse vídeo Mas eu vou entrar lá Olha o Dragão Zé Voltando Nike 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 E chegamos agora a Kmart Kmart É a loja mais barata Daqui Vamos dizer assim, né Pelo menos a mais conhecida Como mais barata Provavelmente a gente vai conhecer outras Mas até então Isso aqui é o Carrefour Da Austrália Vamos dizer assim O Extra Da Austrália É o Carrefour É o Carrefour Não, né Porque aqui É coisas, né Não é muita comida Então é mais Coisas de casa Vamos dizer assim Então Vou mostrar pra vocês A diferença aí De valores Pra vocês terem uma noção legal Vou mostrar um pouquinho De roupa pra vocês Eu não sei quanto Que é uma Eco Nike dessa No Brasil Lembrando Que aqui é tudo Original Não, é Braz Aqui Não, é 25 de março 14 dólares Isso aqui dá uns 45 55 reais Mais ou menos Vai Vamos chutar aí Alto 60 reais Você paga o IOF Você paga no cartão de crédito No máximo 60 contas Se quiser fazer a conversão É 3,20 Não dá isso não Não dá 60 reais não Mas é uma original Aqui, ó Camiseta regata Mesmo valor 14 DOL Aqui Essas aqui mais bonitinhas Essa aqui Essa aqui é bonitinha, hein Não é muito meu estilo Mas é o mesmo valor É 14 DOL Camiseta regata Camuflada Tem um nome Pra esse tipo de camiseta Que é mais larga Aqui E eu esqueci o nome Alguém souber Nos comentários Coloquem Por favor Mas tem um nome Específico Quando ela é mais larga Aqui Pelo jeito Praticamente toda Camiseta regata Aqui é assim Ó Mais larga Aqui Não é aquelas fininhas Tipo de academia Vamos dizer assim Todas são mais larguinhas Aqui É bem estilo Da Austrália mesmo Tem camisa Mais simples Também Mais barata 10 Dolas Essa aqui De Detroit Deixa eu filmar um pouco mais de longe Pra vocês verem Deixa eu dar um Isso Agora fica bem maior Pra vocês conseguirem ver Pokémon aqui Essa aqui tá 10 Dolas também Tá pequenininha Que é 10 DOL Todos os mesmos Essa aqui é 15 Né Da Tupac Ricky Murray Também 10 Dolas Eu acho Deixa eu ver 15 Dolas Isso aqui Ricky Murray Mas o tecido dela É maravilhoso É que não consegue Vocês não conseguem sentir Aí Mas é Qualidade Original né Estou acostumado com Estou acostumado com Brás né Tem que ser demais Aquelas camisas Que já vem com a gola Aberta Aqui ó Por exemplo Aqui ó Minha Aqui também tem Tênis por 25 Dolas Lembrando que é original Porém É uma marca Anko Eu não conheço Mas é bonito Muito bonito De verdade Vamos lá Esse aqui é mais simplesinho Mas Esse aqui são mais bonitos Mesmo Tipo aquele Nike Achei bem bonito De verdade E parece ser bem confortável 25 Dolas Muito barato aqui Nesse aqui eu vou gravar pra vocês Vou ver lá o preço Vai ser surpresa pra mim também Olha o tamanho Desses bichos de pelúcia Dá uma olhadinha Eu quero ver O Pikachu ali ó Ó 40 Dólares Olha o tamanho Desse Pikachu Meio exagerado Deixa eu virar pra vocês É pesado Também tá com uma banha Quanto que é um desses No Brasil aí Aqui vai dar 40 Dólares Se você quiser converter Com o brasileiro Que paga em real Que é o meu caso Então vamos ter que ver Se tá valendo a pena Eu acho que tá Porque eu sei que o bicho De pelúcia no Brasil É baguecado Uma bicicleta de criança Aqui ó Essa bicicleta de criança Aqui Tá 62 dólares Era 89 dólares E tá por 62 dólares Aqui na linha Bicicleta sempre é cara né Deixa eu ver se tem Uma grande Vou mostrar pra vocês Aqui tem uma maiorzinha Essa aqui já é mais adulto Deixa eu ver o valor Dessas aqui Essa aqui tá por 160 dólares 165 dólares Acho que essa é a mais Bonitinha aqui ó Não Tem essa 215 ó Já tem o eixo ali Quem entende mais de bicicleta Vai saber o que Eu tô falando O que tá falando ou não Saber o que eu não sei né Porque eu não entendo nada De bicicleta Essa por 165 Aqui já é mais adolescente Não é menorzinha E uma coisa Que a gente sempre precisa Pelo menos brasileiro É mala E os preços das malas Aqui ó Essa aqui tá por 99 dólares É grande É de 10 quilos 3.7 quilos Não é 3 quilos e 7 não Tá errado isso aqui Isso aqui é grande Ela é bem maior Eu acho que ela é de Pelo menos uns 15 quilos Essa aqui já é 23 quilos A gente conta 23 quilos Tá por Tá sem preço ela aqui Então essa aqui Eu vou dever pra vocês aí O preço Mas tem essas aqui ó Deixa eu ver se tá com preço Essa aqui tá por Olha Essa aqui tá por 29 dólares Olha o tamanho dessa mala Só pra vocês terem uma Ela é da grande Ela é aquelas que você precisa Ó Agora essas aqui Que tem A batidura Já é mais carinho Ela tá 89 Ó E bolas 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 de basquete Ó Quem gosta de basquete 15 dólares Uma bola profissional Aí ó 19 dólares Essa aqui da Wilson Mais conhecida né Tem as mais simples Pra diminuir o valor Tem essa de 32 aqui Não sei porquê Quem sabe Me fala Por que que essa aqui Tá mais cara Acredito que seja ela Olha o nome Acredito que seja ela mesma Por que que ela é mais cara Vamos pro que que eu gosto Eletrônicos Ó Esse teclado aqui Só tá sem preço No Brasil isso é crime Tem que ter preço Tem que ter preço Não tem aqui Mas ó Esse aqui acho que é um mousepad 35 dólares Tá carinho Mas é mousepad com LED Game mousepad Game mousepad É isso mesmo 35 dólares Esse aqui Quero Quero mais futuramente Ó Os ledzinhos Pra colocar na parede 20 dólares Eu acho que tá barato Eu acho Mouses Por 25 dólares Mouse Game Aqueles topzera né Se alguém poder ver o preço aí Coloque por favor Caixinha de som Bluetooth Ó lá Por 79 dólares Essa grandona aí ó Se alguém só vai dizer Se tá valendo a pena Escreva aqui nos comentários Caixinha pequenininha Ah esse aqui eu acho que tá caro 79 dólares Eu acho Esse relógio aqui ó Por 17 dólares Opa Tá foco 17 dólares Esse aqui por 29 Despertador Ó Bluetooth Speaker And Alarm Clock O meu inglês tá lindo Maravilhoso Nós pede aqui Entra assim o valor Mas já sabemos lá Já vimos Esse aqui é bonitinho hein Bonitinho De verdade 17 dólares Vamos ver os set sets Esse aqui Acou por 39 dólares Esse aqui bonito Dourado Por 21 dólares Dá uma olhadinha Nesse ferro de passar aqui ó Esse aqui ó Ferro de passar Tá vendo Bonito E tem esse aqui Que é o mais simples Que bacana Mas olha o valor dele 7 e 50 Vamos lá 7 e 50 É um ferro de passar Você achou que no Brasil Era barato levar ferro? Aqui você leva ferro barato Aqui na Ostaler Você consegue comprar um Kinder Ovo 2 e 50 O Kinder Ovo E aí E aí E aí